A partir de amanhã, o trânsito na Orla da Lagoa da Pampulha vai ser alterado para o Réveillon da TV Alterosa. Veja aí o que muda. As faixas de sinalização já foram colocadas por agentes da BH Trans. Os avisos estão por toda a Orla da Pampulha, que será interditada para veículos. As mudanças são para garantir segurança e conforto a quem for assistir a queima de fogos, e começam a valer a partir de amanhã. Com isso, algumas ruas vão se tornar mão única e desvios serão criados, como os das avenidas Dom Orione e Cremona. A estrutura com grades para proteger as áreas verdes e tendas de apoio já foram montadas para a grande festa. Ah, muito bom, né? O pessoal precisa de um pouco de alegria, né? A BH Trans também vai criar vários pontos de embarque e desembarque de passageiros em locais estratégicos. As linhas de ônibus da região também serão reforçadas. Tudo para garantir a virada de milhares de pessoas que vão se encantar, como em todos os anos, com o show no céu de BH. E é o suficiente aí para poder encher o coração de alegria e receber 2016? Ah, é, com certeza. Eu adoro fogos. Olha, é bonito de se ver, né? Ainda mais uma lagoa bonita do jeito que está. Obrigada. Obrigada.